Hoje uma dica muito importante para quem faz fotografia e filmagem Você que tem problema de reflexo na sua fotografia ou seu vídeo A gente tem uma solução simples e muito eficiente Que é o filtro polarizador circular Esse acessório é muito importante e muito eficiente Para quem precisa eliminar o reflexo em determinadas situações Esse aqui por exemplo é um filtro polarizador Do diâmetro de 55mm Então a gente vai colocar em série na sua lente Então a partir disso aí você consegue fazer o efeito necessário para o seu vídeo ou sua foto Eliminando completamente o reflexo Então a gente vai colocar aqui rapidamente Vou lhe mostrar aqui como é que faz A gente adiciona esse filtro, no caso esse aqui é de um tamanho de 55mm Coloca em frente da sua lente Rosquei Então ele fica pronto para ser utilizado A gente vai fazer um teste prático aqui agora Reparem na diferença que vai ocorrer Veja bem Está analisando que tem um monte de reflexo na parte superior do vidro Então a gente já está com o filtro Eu vou polarizar ele agora Vou dar uma leve girada na lente aqui E ele vai polarizando e eliminando totalmente o reflexo Vejam bem Então esse é o principal objetivo do filtro polarizador Para quem tem essa dificuldade de reflexo Seja no seu vídeo ou na sua fotografia Esse é um acessório que vai fazer toda a diferença E com certeza vai suprir toda a tua necessidade perante a reflexo Então esse filtro é muito utilizado para essas determinadas situações Seja no seu vídeo ou na sua fotografia Então repare que agora eu vou girar o filtro na lente E ele vai eliminar aquele reflexo superior do vidro Vejam bem Vou ajustar o foco Pronto Então tu consegue eliminar muito os reflexos em determinadas situações Vou colocar de novo Estou girando ele Pode ver que a cena normal, original é assim Bastante reflexo na parte superior Então você vai girando Até conseguir chegar a polaridade Específica para o seu evento Seu objeto Seja ele na foto ou no vídeo Então pessoal Você que encontra essa dificuldade E não sabe como resolver Determinadas situações que emitem muito reflexo A gente tem a solução Que são esses filtros polarizadores Você encontra eles aqui disponíveis nos tamanhos de 49mm a 77mm Da marca greica ou Royal Ok? Obrigado a todos Essa é a dica da Zenirati de hoje Obrigado E a dica da Zenirati de hoje E a dica da Zenirati de hoje E a dica da Zenirati de hoje